Se a grande eu não quero mais Porque só pra prender e me dar não me satisfaz Você chupou de uma uva, você só que não vou Me deu a vontade de viver sem fazer a nossa que você me trouxou Agora experimenta, sempre a quede e me dê Será que você acredita, 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 será que você entrou, agora experimenta, será que você acredita, será que você acredita, será que você acredita, será que você acredita, será que você acredita. Hoje vou fazer o que joga, vamos por nós, agora A dentro do meu abenço, só eu e você, vai perder Hoje a minha dança, meu faridão, sem anjo, sem salvação Eu já me vi que é você, vou lutar pra perder, vou lutar pra servir Terminou do jogo, a dia deu, não quero mais Porque só bateu, milagre, não me satisfaz Você chupou minha uva, gostei, só que não rolou E eu da vontade de fugir, sem fazer a pronta que você colocou Agora em frente, você não quer esmenta, você não quer esmenta Será que você não quer esmenta, você não quer esmenta Você não quer esmenta, você não quer esmenta Será que você não quer esmenta, você não quer esmenta Será que você não quer esmenta, você não quer esmenta Será que você não quer esmenta, você não quer esmenta